E a partir de hoje começa a vacinação contra a gripe para um novo grupo, agora com pessoas acima de 60 anos ou mais. E também professores devem procurar os postos de saúde. Idosos que já tomaram a vacina contra a covid-19 devem levar o cartão de vacinação comprovando. Também continua a vacinação para crianças de seis meses a menores de seis anos. Trabalhadores de saúde, gestantes e mulheres pós-parto.